Desde que Assassin's Creed Shadow voltou em evidência, ganhou nome, teaser, trailer, gameplay, não ouvimos mais falar do Project Infinity, né? Mas agora nós tivemos uma atualização e aparentemente o nome Project Infinity realmente era um codinome e o nome original e como ele vai funcionar de certa forma talvez tenha sido revelado ou pelo menos nos contado um pouco mais numa entrevista recente que foi ao ar ontem, né? E tá todo mundo comentando a respeito. Obviamente nós viríamos aqui no canal e comentar também. Se você tá chegando agora, não me conhece, muito prazer, eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, a casa é sua, aos veteranos de casa muito obrigado pelo carinho que vocês têm aqui com o canal e me ajudam todos os dias. Tô muito feliz com os conteúdos de Assassin's que a gente tá postando. Vocês tão vindo, tão assistindo, tão interagindo, tão dando opinião, tão me explicando coisas que eu deixo passar. Cara, tá sendo muito legal e eu agradeço, obrigado por isso, tá? Lembrando que caso você não esteja recebendo as notificações do canal, nós temos um grupo lá no WhatsApp, né? Um canal no WhatsApp e o link vai estar no comentário fixado pra que você entre lá. E todo dia, cara, pessoalmente eu vou lá e te aviso, você não fica dependendo do sininho do YouTube, não. E não perde conteúdo, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Lembrando que eu quero mostrar mais algumas coisas também que saíram, né, ontem e tal e alguns dias atrás também. Fica até o final do vídeo que o assunto não é só esse, tá bom? Vamos lá, ó. Assassin's Creed Shadows será lançado a partir do Animus Hub. Olha aí, Animus Hub. Anteriormente conhecido como Assassin's Creed Infinity. Então, literalmente, o Assassin's Creed Infinity vai ser um hub do Animus, uma plataforma simulando o Animus. Vamos lá. Uma plataforma a partir da qual outros jogos Assassin's Creed serão lançados, beleza. Assassin's Creed Infinity, ainda misterioso tecido conjuntivo que em breve unirá todos os jogos Assassin's Creed, agora foi renomeado para Animus Hub. A Ubisoft não poderia realmente descrever Assassin's Creed Infinity sem confundir a todos quando foi anunciado pela primeira vez em 2022. Na época, a empresa revelou que Infinity seria um centro que uniria todas as novas diferentes experiências e nossos jogadores de maneira significativa. E pode até trazer de volta experiências multiplayer, né, multijogador, independentes para o universo de Assassin's Creed. E disso eu não duvido, já que a gente tem aí um rumor, né, de que Assassin's Creed Invictus, né, o próximo jogo multiplayer da saga, chegue ano que vem. Vamos lá. Olhar para Call of Duty HQ pode ser uma comparação melhor. Uma plataforma da qual você baixa e lança vários jogos, todos sobre a égide de Call of Duty. Isso já existe. A ideia não resolve nenhum problema existente, além de conectar tangencialmente as séries, mas pelo menos há um precedente para essa ideia. Em entrevista ao Gamefile, o vice-presidente de produção executiva de Assassin's Creed, Mark Alex Coté, revelou a mudança de nome para Animus Hub, o que reconhecidamente parece, né, uma maneira mais legal de fazer a plataforma funcionar no cânone da saga. Lembra que a gente viu até aquela imagem, quer ver, ó, vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Vocês se lembram dessa imagem aqui? Nessa imagem aqui nós tínhamos, temos, né, lá em cima, volta. Lá aqui em cima, ó, onde eu estou passando o mouse, o símbolo Animus, né, o, perdão, o símbolo da, da Abstergo, né, o que nos mostra que sim, nós estamos dentro do Animus e aparentemente um Animus desenvolvido pela Abstergo. Será que clicando aqui em cima ou em algum lugar a gente vai direto para esse Animus Hub, né, a gente ainda não sabe, mas as coisas começam a se conectar. Vamos lá. Nos jogos Assassin's Creed, você não joga como antigos guerreiros que correm pelas paredes, destruidores de corações gregos ou o primeiro samurai negro do Japão, não. Ao invés disso, você joga com personagens modernos, isso é o que acontece hoje na saga, tá? Só que nem todo mundo presta atenção nisso, mas a real é isso. Você não tá jogando com Ezio, com Altair, com... não. Você tá jogando com um personagem no dia moderno que entra em um dispositivo de realidade virtual chamado Animus para reviver as memórias genéticas dessas figuras históricas. No início, nós seguimos o protagonista Desmond Miles antes de passarmos para outros personagens nos jogos subsequentes. Suponho que a reformulação da marca Animus Hub está procurando contextualizar a plataforma dentro da lore da série, embora eu me pergunte como isso afetará as porções modernas em todos os próximos jogos Assassin's Creed. Porque, mano, a partir do momento que nós realmente sejamos o personagem do dia moderno, entrando num Animus para escolher a aventura que vamos viver, o que acontece com o que nós já conhecemos hoje dentro da lore com os personagens que existem hoje no dia moderno? Eu sei, mano, que a maioria de vocês tá cagando pro dia moderno. Eu sei, eu tô ligado, mano. Eu sei que vocês não curtem, tá ligado? Mas eu, particularmente, e sei lá, 10% da comunidade gosta muito, saca? E seria muito ruim desconectar uma coisa da outra. Eu acho, sinceramente, galera, que se realmente... vamos lá. Eu tava até conversando isso ontem com o Natan, a gente tava trocando ideia, e eu comentei com ele o seguinte, falei, cara, se Assassin's Creed realmente desconectar o dia moderno dos jogos do passado, da história do passado vivida dentro do Animus, ele vai morrer. Ele vai morrer porque que eu digo pra vocês, galera, imagine essa plataforma Animus, onde você tem a história do passado pra você poder jogar tal ali, só que pra vivenciar a experiência do dia moderno, você teria que ir pra um lugar dentro daquela plataforma diferente. Digamos que daqui pra frente, o dia moderno, ele seja cobrado, tá? Vamos criar lá uma história do dia moderno, tal, e vamos lá, sei lá, 50, 60, 70 reais, 80, 100, 200, não importa o valor, mas digamos que eles cobrem pra colocar esse conteúdo extra do dia moderno. Se isso acontecer, já era. Esquece dia moderno porque vai morrer. Por que que eu digo isso? Porque como eu falei, 10%, 20% da comunidade de Assassin's Creed se importa com isso. Ainda mais se for pago, eles, cara, só 10% ou 15% ou 20% da comunidade que vai comprar. Logo, não vai fazer mais sentido pra Ubisoft como empresa desenvolver esse tipo de conteúdo, porque não vende. Não é toda a comunidade que gosta, que acompanha e que vai comprar. Logo, pra que gastar com funcionário, com tempo, com desenvolvimento, sendo que pouquíssimas pessoas compram? Pra eles dizerem algo do tipo, ah, mano, deixa, isso aí não tá dando lucro, esquece isso aí, não vamos produzir mais. É um pulo, mano. Então, eu realmente acho que se eles separarem, como existem rumores, né, separarem o dia moderno dos jogos e começarem a comercializar aventuras no dia moderno, isso obviamente não vai vender e eles vão cortar de vez isso dentro da saga. Temo, temo. Se isso acontecer, cara, pra mim, Assassin's Creed perde muito, muito. Porque, embora você talvez não curta, né, só estamos vendo, por exemplo, ali, ó, a Nau e ali e tal, porque existe alguém dentro de um aparelho revisitando essas memórias. Sempre foi assim, saca? E pra mim, sempre tem que ser assim. Eu concordo que nos últimos anos, né, o dia moderno acabou sendo muito ruim, muito zoado, muito cagado, mas em Valhalla eles resolveram tudo, cara. O final de Valhalla é explode cabeça e deixa todo mundo louco pra saber o que vai acontecer. Ou seja, eles deram um jeito de tornar o dia moderno de novo tão interessante quanto na época do Desmond. Só que agora, vão desvincular? Agora, será que nós seremos o protagonista do dia moderno a entrar em uma aventura ânimos? Puta, isso pra mim não dá, mano. Não desce. Não desce. Isso pra mim, desculpa. Eu aprendi assim, saca? Eu aprendi que em Assassin's Creed você tem um problema, entra no ânimos, busca a resposta desse problema e volta. Sempre foi assim. Tirar isso, pra mim, é tirar um alicerce da franquia. E eu espero, não tô afirmando, tá? Eu tô supondo que se isso aqui realmente for o que eu tô pensando, se eles forem realmente fazer com que nós tenhamos uma experiência dentro do ânimos, não vai existir mais dia moderno. Saca? Bom, enfim. Assassin's Creed Shadow, talvez eu esteja fazendo uma tempestade no copo d'água sobre algo que ainda nem aconteceu, né? Mas é meu medo. Assassin's Creed Shadow, o próximo RPG do Japão feudal, também tem a mesma configuração. Ah lá, ó. Você está no ânimos. Então, ó. Assassin's Creed Shadow já tá confirmado, que você está no ânimos. Assassin's Creed Shadow é uma experiência que vai ser focada no caso de, olha, estamos revisitando uma memória aqui, né? Só não sabemos como que isso vai acontecer. Vai continuar seguindo a história do Bassin? Não vai. Vai apresentar uma história nova? Não vai. Nós seremos o protagonista agora? Não vai. Não sei. Entendeu? Você está no ânimos em Assassin's Creed Shadow. O jogo é lançado a partir do ânimos, mas mais detalhes serão divulgados próximo do lançamento. É, cara. Eu não sei ainda muito o que pensar sobre isso. O que eu posso afirmar pra vocês no vídeo de hoje é que realmente o nome mudou, tá? Não é mais Project Infinity. Agora é Animus Hub. O próprio nome diz, né? É um hub do Animus. Ou seja, quando a gente acessar esse hub, né? A gente vai ter várias informações ali, provavelmente de lore também, e várias histórias pra poder se conectar. A minha única dúvida que fica é se esse Animus Hub, a partir daqui, vai simbolizar o jogador como personagem do dia moderno ou se nós teremos acesso ao entrar em Assassin's Creed Shadow, ver a continuidade da história que está rolando com o Bassin ou não. Sei lá. Eu sei. Repito. Muita gente caga pra isso e não tá nem aí. Mas eu me importo muito. É uma preocupação minha e eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha, mano? O Animus Hub vai ser só uma plataforminha ali pra você comprar roupinha, comprar expansão, acessar os jogos da série, ou nós teremos uma proposta diferenciada? Será mesmo um Animus? Onde nós seremos o protagonista do dia moderno? Comenta aí que eu não sei muito o que pensar fora os medos que eu já comentei aqui. Beijo no coração, é nóis. E não. Já tava me esquecendo. Ô, Calil. Tem coisas aqui pra mostrar pra vocês, pessoal. Ô, laia, viu? Pera aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É... Foi divulgado, galera, o mapa completo do gaming, tá? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Ó, saca só. Esse aqui, pessoal, é um mapa completo de Assassin's Creed Shadows, tá? Ele foi mostrado, foi revelado recentemente através de um teaser da Collectors Edition, né? Inclusive, esse mapa é da Collectors Edition e eles mostraram aqui pra gente, ó, o mapa completo do game. Tá em uma resolução ruim, tá? Mas já dá pra ter uma ideia mais ou menos. Esse pedacinho aqui do mapa completo do Japão real é esse trechinho aqui, ó. Como nós já havíamos comentado, né? Então, nós temos aqui a região de Iga, Yamato, Ki, Setetsu, acho que é isso. Harima, Yashimiro, Omi, Wakasa, Tamba. E aqui em cima é Wakasa, tá? Então, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito regiões, é isso? Uma, duas, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aparentemente, são oito regiões mesmo que existe dentro do game. E por falar nesse vídeo, né, mostrado pela... por eles, né, pra divulgação da Collectors Edition, eles mostram aqui também, ó, isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó, dá pra ver alguns trechinhos, alguns pedacinhos do artbook do jogo, né? Olha lá. Se passar bem devagarzinho, ó. Cara, esse artbook vai tá lindo, hein? Aqui nós temos uma cena do Yaski. Ó. Certamente isso aqui é um traje do Yaski. Volta. Ó. Tem que ser muito rápido, tá ligado? Ó, aqui também, ó, outro. Olha que legal. Outro traje do Yaski. Ó. Olha que top, mano. Olha essa arte, que bonita. Yamashiro. E é isso, né? Olha, isso aqui é muito louco, velho. Os detalhes, mano. Enfim, isso aqui tá lindo demais, demais. Fora isso, galera, eu não sei se vocês viram, mas a Beauty Arts revelou... Nossa, mano, isso aqui tá do caramba, mano. Eles revelaram a... Um cabuto. Uma réplica da lâmina oculta e do cabuto do próprio... Do próprio jogo, né? Vou mostrar aqui pra vocês, porque isso aqui tá lindo de morrer, mano. Isso aqui eu fiquei doido, quer ver, ó. Deixa eu colocar aqui na tela pra que vocês possam ver comigo. Mano, eu fiquei doido. Eu não sei se vocês curtem esse tipo de coisa, mas eu... Eu piro o cabeção, tá ligado? Olha aqui, ó. Eles fizeram uma réplica um pra um do cabuto, né? Do Yasuke, mano. Pra vender. É absurdo. É incomprável pra mim, tá ligado? 700 dólares e tal. Mas, mano, olha isso, cara. Detalhe, mostra pra nós até um pedaço da armadura que nós não conhecíamos. Não vimos. Não vimos ainda no jogo, né? Ó, isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa parte que protege a bochecha e o nariz. Durante tudo que nós vimos do game até agora, não existe essa proteção. Não sei se em algum momento isso vai ser quebrável no jogo e por isso que ele não usa e tal, mas eu achei bonito pra caramba. Olha que legal. O capacete original dele, né? Mano, que lindo isso aqui, velho. Olha isso. Pela primeira vez a gente viu, né? O protetor de nariz, cara. Primeira vez. E aí, fora isso, nós temos a réplica também. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, aqui fica melhor, ó. Olha lá, ó. Capacete do Yasuki, um pra um. Mano. Isso aqui é desonesto, tá ligado? Pra nós que não tem dinheiro, mano. Ver um negócio desse aqui é desonesto. Olha isso, mano. Nossa, muito top, mano. Ah, é removível isso aqui, ó. Esse protetor de nariz é removível. Legal, 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 legal. Colocar aqui. Vamos lá de novo aqui em cima. Ó. Fora isso, eles também lançaram, obviamente, a réplica um pra um da lâmina oculta da Naui. Cara. Olha que top, mano. Isso aqui não é aquele Ubisoft collectible, não, galera. Isso aqui é da Pure Arts. É réplica, réplica, saca? Olha isso aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Dá uma estigada, né, mano? Dá uma estigada. Não tem como, mano. Se eu olho pro bagulho, você fala, meu Deus do céu. Eu preciso. Aqui é a mesma coisa, né? O videozinho mostrando um pouquinho deles aí, ó. Lindo, né? Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comentem, tá? As opiniões de vocês. O que vocês acham sobre tudo que nós falamos hoje aqui. Faz sentido? Não faz? Você tem o mesmo medo que eu? Não, pra você. Tanto faz como tanto fez. Eu acho que a maioria vai comentar que dane-se o dia moderno. Eu já conheço vocês, eu sei. Mas, ainda assim, eu gostaria que comentassem, pessoal. Fale aí a sua opinião. Por mais que seja essa ou não, comenta, que eu quero saber. Tá bom? Obrigado por tudo. Tamo junto. Beijo no coração. É nóis, galera. Valeu! Tchau. 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 Tchau.